Olá, eu sou a Luzia, esse é meu esposo Simval. Olá. A gente mora aqui na Geripe faz cinco anos e esse é um projeto de vida que nós fizemos. Já fazem cinco que nós moramos aqui, mas já fazem 15 que eu conheço a Geripe, porque há uns 10 anos atrás eu trouxe meu pai para fazer hidro e ficar no espaço dia, então foi onde eu conheci e adorei a ideia e conversamos e a gente chegou à conclusão que era aqui que a gente queria vir passar a terceira idade para frente. Então estamos aqui, essa daqui é a minha casa, aqui é um espaço que a gente resolveu não pôr parede. Então ali fica a sala, aquela lá é minha irmã que mora comigo e aqui nós temos a sala de estar e aqui é a área que todo mundo mais gosta, né? É a área da choqueira. Junto com a cozinha, que a gente tem tudo junto, então é aqui que a gente recebe os amigos e depois que nós viemos para cá, foi tão bom que eu recebo muito mais amigos. É difícil a semana que fica só nós dois. Aí a gente também tem o espaço aqui fora, esse espaço mais pensando nas netas, que adoram. E esse aqui é um espaço de lazer, agora temos o área dos quartos. Esse daqui é o meu cantinho das fotos. Eu amo foto. Então a gente resolveu fazer esse cantinho para colocar todas as fotos da família, dos amigos. Então, aqui são os quartos. Aqui nós temos três quartos. Um de uma filha e esse daqui da outra. Esse daqui é aquele que foi feito todo especial para a cadeira de cadeirante e tudo. Então aí tem o banheiro com a porta bem larga, o box, que foi feito tudo como tem que ser para o idoso. Bom, meus amigos, agradeço a visita de vocês e só tenho que dizer que nós, nesses cinco anos, realmente mudamos o nosso jeito de viver, com uma qualidade diferente, com os atrativos que tem o nosso condomínio. E assim, convido para as pessoas que tenham vontade de ter uma vida, como se diz, plena e planejada e que venham visitar a gente, venham conhecer. E a minha casa, da minha esposa, vai estar de braços abertos para apresentar nosso estilo de vida, para apresentarmos como nós construímos isso aqui. A gente, como se diz, pode ser de grande valia para quem tem a vontade de conhecer, que para mim é um paraíso. Muito obrigado, de coração, vocês visitarem a minha casa. Tchau, tchau.